Fala galera, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de ciência nutricional trazendo conteúdos semanais para que você possa transformar sua saúde e melhorar sua qualidade de vida se você não é inscrito, se inscreva aí embaixo no meu canal, deixe o seu like nos vídeos para ajudar o canal comente suas dúvidas ou sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui agora indo para o conteúdo do vídeo, eu vou trazer aqui 5 suplementos, 5 nutrientes os quais são importantíssimos se você quer, se você tem como objetivo melhorar seu foco, sua concentração seu raciocínio, sua memória de curto e longo prazo, tudo isso vai ajudar na sua saúde neurológica porque hoje nós estamos num tempo da humanidade, numa época a qual muitas das pessoas, basicamente quase todas sofrem com algum grau de ansiedade, de sintomas depressivos, de déficit de atenção, de hiperatividade de outras questões mentais, neurológicas que acabam atrapalhando a sua capacidade de foco sua capacidade de concentração, sua capacidade de fixar o conhecimento, aquilo que a pessoa está estudando aprendendo ou até mesmo no trabalho, dependendo da função que a pessoa exerce e aí isso pode estar claramente e diretamente relacionado com a qualidade de vida, da nutrição os hábitos de vida que essa pessoa cultiva no seu dia a dia, aquilo que ela come ou deixa de comer aquilo que ela faz ou deixa de fazer. Dito isso, as pessoas precisam se atentar a alguns nutrientes que tem importância fundamental para a saúde dos nossos neurônios, aqueles suplementos, aqueles nutrientes que vão impactar diretamente na questão neurológica, nas sinapses neurais e assim por diante e a começar, provavelmente você já sabe e conhece alguns dos que eu vou falar aqui, talvez outros não mas a começar pelo ômega 3, o ômega 3 é fundamental para a saúde geral do nosso corpo, saúde cardíaca questão hormonal, entre vários outros aspectos, questão anti-inflamatória dos seus efeitos porém ele é fundamental, ele é essencial, ele é necessário e obrigatório para a saúde neurológica não à toa, durante a formação do feto, durante a geração de um bebê, 60% do cérebro é feito da parte gordurosa e desses 60%, um quinto, ou seja, 20% é puro DHA, que é um dos ômega 3 existentes ou seja, nós precisamos de DHA, nós precisamos de ômega 3 para a saúde neurológica, para a saúde do nosso cérebro por quê? Porque ele vai ter impactos nos neurotransmissores, né, modulando, ajudando a controlar ou seja, aquilo que precisa aumentar, ele vai aumentar, aquilo que precisa diminuir, ele vai diminuir na questão aí do neurotransmissor serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar dopamina, que é do prazer, da motivação, entre outros, né, própria cetilcolina para você ter uma memória melhor e assim por diante então dito isso, você precisa de ômega 3 indo para o segundo nutriente, qual é ele? A vitamina B12 provavelmente muitos sabem e muitos talvez não saibam mas a vitamina B12 é essencial para a saúde do nosso cérebro não à toa tem estudos que já mostram, que comprovaram, né, seus efeitos para a saúde cerebral no que tange à prevenção de Alzheimer no médio e longo prazo, né, no decorrer da vida da pessoa quando ela chega na velhice ou seja, se você previne Alzheimer, você já pode subentender-se que vai ajudar entre vários outros aspectos para a saúde da memória e assim por diante e fato é que você não precisa fazer isso de um palpite teórico mas tem estudos também mostrando que a vitamina B12 é essencial para revestir a capa dos neurônios sabe aquele fio elétrico que tem as capas para não dar aquele curto-circuito? é basicamente isso que a vitamina B12 faz nos nossos neurônios protegendo, né, o revestimento que cobre eles e também melhorando a comunicação das sinapses neurais tanto em velocidade, né, a velocidade de raciocínio, diga-se de passagem quanto a qualidade dessas sinapses neurais, dessas conexões o terceiro nutriente importantíssimo é a vitamina C porque a vitamina C, para quem não sabe, ela está presente principalmente nos nossos glóbulos brancos que são as células de defesa e não à toa ela é aí um dos nutrientes mais conhecidos para fortalecer o sistema imune outro órgão que ela está muito presente é o cérebro e as adrenais ou suprarenais que é o principal órgão aí modulador dessa questão aí de concentração talvez por causa dos neurotransmissores das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e você precisa ter tudo isso balanceado, equilibrado para que você possa ter uma boa qualidade de vida no geral e especificamente no tema desse vídeo ter aí boa concentração, boa memória, bom foco e assim por diante ou seja, a vitamina C vai ajudar a melhorar a saúde das adrenais da hipófise, do hipotálamo, enfim, de todo o nosso corpo como um todo vai ter sua ação anti-inflamatória e tudo isso ajuda direto ou indiretamente a melhorar a qualidade das nossas sinapses neurais das nossas conexões para fixar o conhecimento na nossa capacidade de foco e concentração devido à modulação dos neurotransmissores e as catecolaminas que podem atrapalhar ou seja, se a pessoa tem adrenalina demais circulante a pessoa vai ficar ali agitada e assim por diante basicamente esse é o efeito direto aí da cafeína estimular as catecolaminas então dito isso você precisa sim ter foco e concentração sem ter aquele excesso de agitação e obviamente a sinergia nutricional com a ação aí da vitamina C vai trazer isso outro nutriente importantíssimo é o magnésio magnésio aí considerado como mestre dos minerais participa diretamente de mais 350 reações bioquímicas e fisiológicas no nosso corpo é fundamental para isso tem estudos randomizados ou seja, a evidência nível 1A no meio científico mostrando que pessoas que ingeriram magnésio reduziram sintomas de ansiedade tem um estudo muito interessante com um prazo ali de 12 semanas se eu não estiver enganado ou seja, 3 meses o grupo de pessoas desse estudo que usou ali 300, 450 miligramas de magnésio tiveram aí redução dos sintomas de depressão dos sintomas de ansiedade e pasmem tiveram efeitos similares ao grupo que usou somente antidepressivos isso mesmo magnésio um nutriente essencial à saúde à vida humana para a sua própria sobrevivência teve um efeito similar ao uso de antidepressivos estou falando para você que usa algum tipo de antidepressivo que usa ritalina qualquer tipo desses medicamentos parar? obviamente que não para parar o medicamento precisa da prescrição médica assim como foi para começar porém, fato é que você vai estar dando suporte nutricional ao seu corpo para que você possa ter esse efeito benéfico dito isso magnésio aí é essencial para a memória para a qualidade de vida outro nutriente importantíssimo que talvez muitas pessoas não conheçam esse tipo de ação é o zinco o zinco é um nutriente muito conhecido para a saúde hormonal para a saúde da diabetes especialmente quem sofre com diabetes ou coisas assim e dito isso o zinco vai ajudar a saúde neurológica assim como no caso da vitamina B12 do complexo B de forma geral o zinco ele ajuda na saúde dos neurônios tem estudos mostrando aí redução de casos de Alzheimer no estudo randomizado na evidência nível 1A o maior grau de evidência científica grupo de pessoas que usou o zinco quelado ou seja aquele zinco ligado ao aminoácido que vai ter melhor absorção e melhores efeitos no organismo o grupo de pessoas que usou o zinco teve redução significativa na progressão da doença de Alzheimer ou seja isso significa que a pessoa melhorou a qualidade da sua saúde neurológica da sua saúde mental das conexões neurais da velocidade de raciocínio e assim por diante ou seja as pessoas começaram a entrar no estado de remissão de reversão da doença de Alzheimer ao otimizar seus níveis de zinco ao usar o zinco de qualidade todo mundo precisa de zinco obviamente que não mas a maioria sim porque cerca de 77% da população tem deficiência de zinco como você vai saber fazendo um exame eu era uma pessoa que não precisava eu estava com excesso de zinco ou seja se você não faz o exame e começa a tomar por conta própria você vai talvez você faça parte desses 23% que não precisa de zinco que não está deficiente e ao invés de ajudar a melhorar a saúde dos seus neurônios a melhorar a saúde hormonal entre vários outros benefícios do zinco você vai acabar piorando no médio e longo prazo então se atente a isso ômega 3 magnésio vitamina C todo mundo é deficiente por melhor que seja a sua alimentação você não consegue a quantidade satisfatória então são suplementos diga-se de passagem obrigatórios qualquer pessoa pode fazer uso nas suas doses padrões porém quando se trata de zinco vitamina B12 entre outros você precisa ter um acompanhamento você precisa fazer exames você precisa ter um conhecimento mais aprofundado para isso se alguém se interessar eu tenho um curso com um módulo de suplementação bem completo sobre isso passo a passo do que você precisa fazer mas fato é que esses 5 nutrientes vão ajudar a sua saúde mental sua saúde neurológica se você gostou do vídeo deixe seu like para ajudar o canal se você não é inscrito se inscreva compartilhe nos grupos de família para que você todo mundo tem aquela pessoa que precisa melhorar o foco que precisa melhorar a concentração que precisa melhorar a saúde mental de alguma maneira então compartilhe os vídeos para as pessoas importantes que você ama poderem ser ajudadas através desse conteúdo deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau